Sou Sabrina, hoje estou com 40 anos. A minha reação quando descobri, para mim foi um choque e eu tive o Guilherme. O Gui nasceu de 8 meses e eu acho que eu já estava doente naquela época, porque foi tudo muito rápido. O Guilherme nasceu em outubro, de 8 meses. Em janeiro, começou a parecer um carocinho no meu seio, parecia menorzinho que um grão de arroz. Branquinho, branquinho, dava para você ver a olho nu. Eu não dei importância porque eu estava dando uma má para o Gui. E aí eu fui sentindo falta de ar, fui começando a cuspir sangue, a enjoo e aquilo foi se arrastando. Minha cirurgia tirou a mama cor inteira e fez esvaziamento da axila. Ai, graças a Deus eu estou bem, mas eu não sou mais a mesma. Eu não consegui voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho. Queria muito trabalhar, sabe? Ai, sei lá se é útil. Eu acredito que o câncer não vem para levar ninguém embora. A minha fé era tão grande e é até hoje, sabe? De querer lutar, de querer criar meus filhos. Meus filhos são tudo, 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 tudo para mim. Eu vi que quando eu colocava lenço eu ficava com a cara de doente. E eu não estava doente. Eu coloquei na minha cabeça que eu não estava. Eu coloquei que aquilo era uma fase e que ia passar. E passou. Fácil não foi. Mas graças a Deus passou. Deixou as sequelas sim, mas vamos lá. Firme, forte e com muita fé em Deus.